E aí, galera, beleza? Aqui é o Juninho. E olha só, o joguinho do gato. Vamos começar aqui a jogar agora. Vamos ver o que vai rolar nesse jogo aqui. Cara, eu tô bem ansioso pra jogar, mano. Você é um gatinho, hein, velho? Pô, miau. Vamos ver qual vai ser desse jogo aqui. Dizem que não é um jogo pra quem gosta de jogo frenético, né? Um jogo bem mais calmo, bem mais tranquilo. Vamos ver, né? Porque eu sou um amante de animal, vocês sabem disso. Estudo zoológico, inclusive. E eu tenho gatos, né? Então vamos ver aqui. Vamos ver qual vai ser do jogo. Tomar o gatinho brincando, velho. Começou. Esse é... Essa é. Tá, se gira a câmera. Dá pra mirar, mano. Deixa eu ver qual é aqui. Y. Ah, mano. Aqui. Tô brincando com outro gato, velho. Ha, ha. Ó, lambis... Ó, mano. Lambisbeijo. Mano, quem não gosta de gato nem é gente, mano. Ó. Aqui deveria ter o sistema de você poder... Personalizar o seu gato, né? Começar a fazer... Pô, ó. Eu queria fazer um gato igual o que tem aqui. Vai ser bacana. Que bonitinho, mano. Vamos dormir, todo mundo junto? Ah, eu tenho que dormir também. Então vamos dormir, galera. Tá chovendo muito. Eu vi algumas gameplays do jogo, tá? Não vou mentir pra vocês. Tava curioso. Mas vamos jogar... O jogo tem 22 conquistas, eu acho. Então dá pra gente tentar platinar ele, hein. Eu acho que dá. Olha, mano. Que lindo, velho. Vamos tirar aqui a sprint aqui, ó. Vai cair, né? Virou uma thumb. Não sabe? Somos um gato, galera. E ninguém pode tirar isso da gente. Mano, pior que os barulhinhos. O jeito de se movimentar. Porra, tá maneiro pra cacete. Eu não sei se eu vou fazer série. Não sei, não. Eu vou gravar esse vídeo aqui pra vocês aqui. Vou postar aí no canal aí. Se vocês quiserem série, a gente faz. Dentro dos muros. Beleza. Então somos um grupinho de gato peralda. Eu sou o Laranjinha. Vou chamar ele de Garfield. Beleza? Somos o Garfield ali. Você sabe que toda vez que eu falar Garfield... É porque eu apelidei um personagem de Garfield. Garfield é um angorá laranja, né? Esse aqui não é um angorá, não. Esse aqui é vagabundo. Gato vira letra. Gato vira letra. Gato vira letra. E começou. Eu vou apacar o jogo melhor. O gráfico... Dá uma mexida no gráfico aqui rapidinho. Pera aí. Dá uma mexida pra ficar mais leve pra gente poder jogar. Vamos miar. Vamos miar. Galera, a gente pode miar. Vamos lá. Vou ficar brincando, ó. Vambora. O cara tá... A gente pode também, é? Então vambora. Ela vai ficar apertando, ó. Tá, vambora. Pulamos. Tamo nós, com nossa ganga de gatos. Chega. O cara é muito legal, mano. Aqui tá bem linear, tá? A movimentação, tá? Ah, o ronronado, mano. Lambesbejo. Sempre bom lambesbejo. Vambora. Tem que esperar os gatos. Eu quero saber o que esses gatos estão querendo arrumar. Meu Deus! Coisa que tinha morrido, mano. Tem um caminho diferente aqui, gatinhos. Eita. Ah, a gente acabou se encontrando. Nossa, quase que eu caí ali. Já vai matar meu gato, não. Ô, se esse gato morrer nesse jogo, eu vou ficar puto, hein. Gato não pode morrer. Nem ousa em fazer isso. Ah, você pode mirar aqui, ó. No L2, ó. Só brincando. Dá uma lagadinha aqui, hein. Deve estar carregando coisa. Beleza. Eita. É grande lugar, hein. Tá observado. Beleza. O bagulho manda. Apertar. Bem linear, pela verdade. Ih, cutscene. Vai despencar daí, ó. Deu ruim, gatinho. Deu ruim, gatinho. Ih, despencou. Nossa, mas caiu, hein. Puta, morreu o gato. Cuidado. Quebrei minha pata, galera. Meu Deus. Ué. Desmaiou o gato, mano. Pô, mancada com gatinho. Pô, mancada com gatinho. Sozinho. Ó o bichinho correndo ali, ó. Parece tudo que é no futuro esse jogo aqui, né. Parece um negócio meio cibernético, cyberpunk. Só com gato. O carro tem que entrar ali, né. Vamos lá explorar. Cidado, se tem algum ciclo de alguma coisa, pô. Tá. O jogo é meio linear, a movimentação dele. Você não pode ir pra muitos lugares, não. Vambora, seguir reto, então. Falaram que o jogo é meio curto, então a gente não deve demorar muito pra zerar. Mas não vou fazer isso no vídeo só, não, né. Claro que a gente vai jogar, mas vai ter mais de uma vez. Não sei se vocês vão querer. Uma continuação. Opa! Conquista. Cidade morta. É um lugar muito bom, de fato, pá. Olha os robôzinhos. Obrigado pra subir tudo, basicamente, aqui, né. Lá me vigia, câmera. Tá uma conquista de pular cem vezes com gato, duzentos, sei lá, um negócio assim. Eu vi nestinho ali. Vou platinar, hein. Friguinho do gato, pô. Tudo que eu puder pular, eu vou pular. Pegar essa conquista rapidinho. Bacana. Vamos pular tudo, galera. Eu quero pegar a conquista rápido. Ó, bom que os itens reagem, né. O jogo tem física. Help! E a setinha, beleza. Vambora, gatinho. As setinhas apontando. Aqui, ó. Já salvou aqui. Ah, aqui eu vi no vídeo que tem que fazer. Eu assisti vídeos do jogo, tá? Não vou mentir, não. Pelo menos até liberar o robôzinho lá na frente, eu assisti vídeo, então... Vou ficar enrolando, fingindo... Oh, não, que... O que será que eu faço aqui? Quando eu já sei, né. Eu não sou desonesto com você, já falei isso. Eu não sou desonesto com vocês, não. Cai. Mano, o gato tem uma mania de roubar bagulho mesmo, mano. Não sei por causa de que, não. Vou lá, uma lagadinha. Eu tô achando estranho esse jogo que tá rodando no meu computador. Beleza. Gato, derruba tudo. Gato é um terrorista, mano. Parar. Vambora. Tem biscuitinha, mano? Ó. Eu tive uma dessas, já. Entreguei a idade, né, galera? Tem um potinho d'água, mano. Elevador, filho. Ah, mano. Ah, mano. Não vai se ferrar, velho. Ó, o demônio. O pulo com o gato da Help, ó O viro, né, galera? Você imita a gata também, viu? Fez um barulinho meio... Eu vi a gameplay do jogo, mas eu não vi tudo que vai fazer não, tá, galera? Só um pouquinho só que eu vi Eu vi a primeira meia hora do zangado Essa é a verdade Aí pronto Capita agora correr atrás da gente Mano, é exato Cara, esse jogo pegou o complemento de um gato E mudou perfeito Vamos correr Sai, capita Sai Corre, gato A gente tá indo bem Você tá indo bem Você tá indo bem Você tá indo bem Você tá indo bem, galera Siga no gato pro player Conseguimos Conseguimos, galera Boa Tá aqui que eu não lembro O que que é pra fazer Ah, lembra Tá, acho que é que eu vou pra frente, né Ué, não é pra ali que eu tenho que ir, não? Olha ali embaixo Tá, pra onde que eu vou agora, mano? Ali em cima você não sobe Acho que eu tenho que ir pra ali, ó Aqui, pô Cara, bem intuitiva a gameplay dele Por mais que eu sei mais ou menos o que que tem que fazer Porque eu vi o vídeo zangado A gente perdeu a intuitiva, mano Você não tem muito O que pensar pra fazer, não Você vai pelo feeling, tá ligado? Bora ver aqui Aqui, ó Somos um gato, galera Isso aí ninguém pode tirar da gente Olha aqui, mas tem nenhum silk na hora pra pegar, não, né Toda vez que eu puder pular, eu vou pular, galera Tem uma conquista pra você pular 100 vezes, eu acho 100 ou 200, o negócio assim Eu quero pegar essa conquista Ah, quando você meia o bicho da... Dica Tinha reparado isso, não Pra lá, ó Vambora Camarazinha vigiando Tá vindo pra cá Não é pra cá, não? Dá uma lagadinha Vambora Pula, gatinho Pula Ah, eu tenho que subir aqui, ó Gatinho mais esperto Que muita gente que eu conheço Gatinho diferenciado, galera Tem missão, tem história o jogo, tá Mas eu não sei Faço a mesma ideia do que é a história dele Eu sei que tem um robô que gruda a mochila no gato O jogo até salvou pra mim, ó Beleza Quando eu puder pular, eu vou pulando já Pra ele fazer isso Pronto, avançamos Cai não Nem vento nisso, cara Se você cai daí, você morre Ué, não é aqui em cima, não, né? Ué Tem que ir pra lá Deixa eu tentar analisar aqui a situação Vim dali Vim daqui Não é que não Não é que não, mano Ah, voltando Beleza Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Tá, já pulamos Pega isso aí Eu não sei se vai ser útil Apartamento Vamos quebrar tudo Eita O que é isso? Gato Desliga o rádio, mano Não, 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 não Cinémica Jack Você não quer nem ouvir Cara, isso é muito maneiro Debeu a porta Somos gato Somos gato Ele fica aqui até quanto tempo, será? Vambora, gatinho Cara, pior que os barulhinhos de gato Tá tudo aqui, mano Isso é muito legal Vamos pular Ah, aqui é o puzzle Das baterias, né Tá, beleza Isso aqui eu vi o vídeo Meu Deus, vira pra ligar Tá aí, pega essa aí Vambora E pra esse jogo Vai ter bastante puzzle também Isso aqui eu vi no vídeo, galera Por isso que eu sei fazer O que eu vi no vídeo Porra Outra bateria aqui Pula alto Ele ainda faz um Pronto As quatro baterias encaixadas ali Isso aqui, galera Novamente Sem pra lembrar Eu vi vídeo até aqui, tá Até a parte que você pega o bichinho aqui Eu vi vídeo do zangado Então, por isso que eu sei o que ele tem que fazer aqui Pega aí Também tem as setinhas apontando Ah, cara Somos um gato Sem muito falar do jogo, não Só que a gente é um gato E é gato Tô jogando pela Steam, tá V12 O gato dando tapinha No negócio Mano, pior que a gente pegar Todos os três jeitinhos de gato Muito legal isso Tá, vamos seguir Ih, ó Mais uma conquista Beleza Beleza, vamos seguir Esse maldiçoado agora Botou Ó, ó O gato andando Tô pagando as costas dele, pô Rebaixou Rebaixou o gato, mano Beleza Temos inventário Beleza Eu vi até aqui só, tá, gente Vou abrir um negócio com ele, então Ô, lanterna não Tem uma senha aqui, ó Três, sete, quatro, oito Mais alguma coisa aqui, será? Três, sete, quatro, oito Três, sete, quatro, oito Abrimos Agora sim, ó Tá chovendo? Será? Vambora Mano, eu queria muito fazer isso Eu mesmo Nem ser o gatinho, tá ligado? Nossa, deve ser muito maneiro Um bocado de bagulho aqui, ó Gosto de um jeitinho Alguma coisa tá acontecendo Tá lagando tudo aqui Eu acho que foi rápido demais, né Pra renderizar Ó Cartão postal Ah, a gente deve ter que lembrar A memória dele aí, é Colecionar a memória dele Com os cartõezinhos aí, né Então, vambora Gatinho de mochilinha, galera Eu já falei pra vocês Que a gente der pra pular o pulo Pular, pra pegar aí, ó Pulei, miliante Deu miadinho já Vou entrar com esse bequinho A gente não tem esse bequinho aqui à toa Duvido muito É, na verdade tem mesmo Eu achei que o beco não era à toa Ah, tinha um bagulho pra eu traduzir ali, ó Tem umas plaquinhas Agora eu posso correr Eita Tem uma pessoa ali, ó Favela Ué De caralho, a pessoa O que que houve aqui, mano? O voo parece que foi com medo de mim Ué Todo mundo com medo de mim, será? Destrói? Olha a musiquinha Os robôs de veste tem roupa de gente, mano O que que estão com medo de mim? Sou um gato, cara O que que é que está acontecendo porra nenhuma? Pô, cara, eu não quero falar coisa não, mano O seu robô está meio suspeito pra mim Entendo, não Pô, toda vez que eu me deixo um negócio Ele desliga, mano Como é que eu comeu alguém? Mas bem o meu tamanho Pô, isso aqui está meio esquisito, hein Isso aqui está estranho Isso aqui está estranho, hein, galera Está esquisito isso aí, hein Está esquisito isso aí, hein Porra, eu não posso ir pra lá, mano O bicho não deixa Ah, ia, pá, então Tá, mora um cara lá em cima, lá Agora descobrimos uma coisa Vamos embora aqui Espera aí As histórias antigas Nada Nossa, mano Então, basicamente Aqui viviam humanos E os humanos se lascaram Foi isso Então, basicamente é isso Vamos dar uma exploradinha Tem pra cá Tem pra lá Nossa, tem várias coisas aqui, ó Cabe elétrico Sobe mais Sobe mais Sobe aqui, ó Tá É... Eu acho que deu hora De encerrar o vídeo Eu acho que já deu tempo Do vídeo já Não dá Bom, então, galera Vou encerrar o vídeo por aqui Muito obrigado Você assistiu até aqui Isso aí foi o vídeo do Destroy, né Jogo novo aí Que chegou Está dando o que falar Realmente é bem interessante, cara Tem alguma coisa bizarra acontecendo Ô, gatinho Cara, é muita... Alguma coisa bizarra Opa, a música ficou tensa, hein Mas eu vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o like se gostou do vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Considere-se inscrever Eu não tenho um código, mano Tem um código aqui, ó Peraí, deixa eu... Vou ajudar pra B2 0 e 1 Não tem zero, mano Tá Depois a gente dá uma olhada nisso aqui Eu vou encerrar o vídeo por aqui Muito obrigado por tudo Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que esteja tudo bom com vocês E... Valeu Tchau 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 Obrigado.